Salve galera, Muntum tá fazendo aí uma campanha de incentivo aos criadores de conteúdo, tá bom? Então aí na descrição vai ter o link aí de download do próprio Mobile Legends, tá? Caso você tenha aí algum parente que não joga, algum amigo ou etc, e ele baixar o jogo e criar uma conta com o meu link, eu acabo ganhando ali uma comissãozinha, tá? Então caso você queira me ajudar essa campanha aí, vai até dezembro, tá? Eu agradeço de coração, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, então usa esse link pra baixar o jogo e criar uma conta que assim você vai me ajudar demais, tá? Então é isso, continue aí pro vídeo. Salve galera, eu faço vídeo aqui dessa lista sempre analisando os melhores heróis, né? Os heróis mais utilizados, mas nesse vídeo aqui eu vou analisar com vocês aqui os heróis menos utilizados aqui em cada separação de hielo, né mano? Então eu achei que poderia ser um vídeo interessante, né? Dá pra fazer alguns comentários muito legais aqui. E é isso, né? Dá aqueles recadinhos básicos de sempre e vamos que vamos. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá, queria monetizar o mais rápido possível e eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso e me ajudou financeiramente, beleza? Então continue com o vídeo. É galera, eu tava gravando o vídeo aqui e aí infelizmente eu perdi a gravação. Eu tô com um problema no meu PC, que ele dá tela azul do nada em momentos completamente randômicos e sem sentido. Eu não sei se é memória RAM e etc, mas enfim, tá? Vamos analisar aqui de novo, né? Eu estou então gravando pela segunda vez esse take aqui, porque... Aconteceu o que aconteceu, tá? Ó, vamos lá no Wall, beleza? Coisas que eu comentei lá. O caminho do Wall pro Mítico, tá? Do Wall pro Mítico, ele é... O Wall que eu falo é guerreiro, tá bom? Do guerreiro até o Mítico. Ele é um caminho muito menor, assim. É exponencialmente menor do que o caminho do Mítico para o Glória, tá bom? Então, do Mítico para o Glória vai dar muito trabalho, vai ser muito pior, vai ser muito mais difícil você ir do Mítico para o Glória do que você ir do guerreiro. Passar pelo guerreiro, elite, mestre, grande mestre, épico, lenda, até você chegar no Mítico. São sete elos, né? Esse caminho é mais fácil de percorrer do que o do Mítico para o Glória. Muito mais fácil, tá? Eu não tô falando nem pela dificuldade, não, tá bom? Não tô nem falando, não, é óbvio que o do Mítico até o Glória vai ser mais difícil. Não, não é não só pela dificuldade, é só porque o jogo, se você startar partidas abaixo, nos elos mais baixos, tu vai subir de alguma maneira, tá bom? O jogo, ele dá um jeito de te subir de alguma maneira. Então, por isso que eu estou falando, né? Então, é claro que a lista daqui para aqui não vai ter tanta diferença. Mas a lista do Glória aqui vai ser bem diferente das outras, né? Tanto no UOL, você vê que olha os heróis mais banidos, mano. Tem Harley, tem Estes, tem os bonecos que nem... Valir, ó. Que nem são tão fortes mais, né? É que são heróis que até tem algum... É... Olha o Harley. Até tem alguma utilidade, mas não são tão bons assim, não. Os menos banidos, o Grok, o Lunox, o Sonshin, o Ivi, a Aurora, o Lapo... São geralmente os menos picados também, né? É... O Clint, Farsa, banido. Masha, banido, mano. Ah, que doideira, né? Mesma coisa do Inrate aqui, né? O Inrate, tu vê que... Alguns heróis aqui muito bons. Tem o Inrate muito bom, né? O próprio Gnevere, o Mino, que é muito bom. O Lolitinha, ela é boa, ela é muito pouco picada, né? Esse é o problema. Ó, o Mino, olha o pique do Mino, mas... 0.85, que crime, cara. Que crime. Ah, o Gussafael. Agora, vamos ver aqui o... É os menos coisas, né? Tu vem cá, mano. O top tá a Hanabi, mano. O top tá a Hanabi, cara. Simplesmente no top... Tá... Tá a Hanabi. Mas... E o Franco? O Tagro tá até bom. A Layla tá até boa. Mentira, ela não tá boa, não, tá, galera? Tô zoando, pelo amor de Deus. Mas o Tigreal tá bom. O Dario foi um boneco bom. O Alpha dá um caldo ainda. Mas, no geral, tem muito lixo, né? Nossa, tem muito lixo. Enfim... Os menos escolhidos. Ivisinha, Barats, Gloo. A Aurora agir como se eu não soubesse da lista é triste. Eu perdi a relação genuína naquele vídeo. Meu Deus do céu. Que troço chato, né, cara? Grocadas. Meu Aulus tá aqui, né? O meu Sushimba tá aqui. Meu Aulus tá aqui. Harit. O Bax é, mano. O Bax é super... Mano, o Bax é meta-bano competitivo, mano. 0.2. O Harit 0.21. Caramba, mano. A Natalinha, né? Não vingou a Natalha Nova. Não conseguiu fazer ela ficar meta. Isso porque ele tem que lançar a Collector, né? Caramba, ele dá o meu Natanzinho também. Tá baixo. Meu Ling. Nossa, o Ling tá muito baixo o pique, velho. O Ling tá muito baixo o pique. Mas tudo bem, né? Aqui é o... Ó, o Mítico já é diferente, mas nem tanto. O Mítico é diferente, mas nem tanto. Então aqui no Betaban, por exemplo, já melhora, né? Tem no Langnevere aqui, mas ainda tem Estes. Ainda tem Flória, ainda tem Valir, ainda tem Harley, pra tu ver que o Mítico, ele nem é tão bom assim. O Elo Mítico é composto... Hoje em dia, né? Porque estamos no final de temporada. No início de temporada, o Elo Mítico, ele é composto por gente que é glória e sobe cedo, tá? E aí depois que essa galera vai subindo, eles pegam glória. Depois de um mês, Decisa Monton libera essa lista aqui. Depois eles pegam glória. Depois que eles pegam glória, eles vão. E... E essa lista aqui é composto de um monte de épicos plus. E aí, cara, aqui não tá tão diferente do All, não. Mas é diferente, é diferente. O Inrate ainda tá meio que a mesma coisa, né? Pra tu ver aqui, tá meio que a mesma coisa. Né? Então tem muita gente ali que ainda influencia muito essa lista. Mas aqui já dá uma mudadinha. É, tu vê que na popularidade, só a Layla que desceu, né? O Bruno apareceu. O Valira... Ah, a Layla nem aparece mais. Nossa, a Layla ainda tá com um pique muito alto, mano. Meu Deus! Mumbi, meio por cento? Nossa! Tá maluco, mano? É muito ruim, mano. Mas, ó, os heróis menos bandidos são quem? Lapo, Farsa, Lunox, Grok, Eve, Leo, Sushi. Então era que eu daria ban aqui, só de sacanagem. Só porque eu acho muito chato de enfrentar. Deixa eu ver. Selena não. Selena tá muito fraco. O Baxia, mano. Tá com 0.12%. Nossa, o Inge tá caquético. É, eu não sei. Não, aqui não tem nenhum herói. Não, aqui não tem nenhum herói. O Harit. O Harit eu baniria. O Harit é um ban brasileiro, né? Ninguém bane Harit lá fora. Ninguém bane Harit nessa lista aqui. Essa lista aqui, né, galera? Se tu for, sei lá, comparar, né? O Brasil deve ter o quê? Uns 200 players no Gloria? Eu tô falando 200... Alto? 200, 300 players? No máximo, mano. Os Gloria tu enfrenta as mesmas pessoas sempre? Lá na Ásia deve ter o quê? Umas 100 mil pessoas. Umas 100 mil, umas 200 mil pessoas? Então não dá pra comparar mesmo, tá, galera? É que essa lista aqui, ela é lotada de gente lá da Ásia, tá? Então o Brasil não interfere nessa lista aqui, não. O Brasil, basicamente... O Brasil já é muito pequeno. O país é muito fraco no ML, né? E nos Peaks. Mesma coisa aí. Ive, Barats, Aurora, Alice, Gloo, Grop, Carmilla. Mas meu alusão aqui, infeliz. Desceu um ponto ainda. Aulos menos usados. Cada dia que passa aulos menos usados. Haritão. Farsa. Meu Natanzinho. Bem... É, tem muito herói aqui que eu acho... Nossa, mano, lindo, mano. O Akai, né? O Akai também que é um herói usado no competitivo, né? Pique muito baixo. Mas isso aqui é o mítico. Vamos ver o Glória, cara. O Glória que é bizarro, tá? O Glória... Olha pra tu ver como é que o Glória já muda completamente, ó. A Ginevere e o Nolan... Já analisei essa lista, tá bom, galera? Já analisei essa lista no meu canal esse mês. Então, só tu entrar aí que você vai ver, tá bom? Essa lista aqui dos melhores, tá? Do topo aqui. Mas, enfim, aqui já muda muito. Nós já não temos a Florin mais no alto. O Ash, o Harlid, aparece. E os menos banidos? Ah, meu Aulus, cara. Qual é, mano? Ninguém usa Aulus no Glória. Eu não recomendo também, não. Eu já... Eu tenho total sense que no Glória, mano, se tu pegar Aulus, tu vai perder easy. O bagulho é o Aulus antes do Glória, mano. Nossa, o Aulus antes do Glória é um deus, tá maluco? Peguei o BR Aulus aí. Até o Glória subindo com ele. Eu cheguei a pegar o BR Aulus. Muito bom, cara. Nós temos aí um monte de eróis com nada de ban. Zask, Hylos. Vexana. Baratos tá até aqui, mano. Mas é que tem vários com 0.3, né? Nossa, tem muito hero. Mas vamos ver o enrate aqui, né? O enrate, mano, ele me intriga um pouco, né? Então, Mino, tem pique alto, ban. E tem um enrate ótimo. Então, Mino é absurdo. Farames também. Estatisticamente falando, os bonecos são muito bons. Mas não quer dizer que se você for pegar, você vai ganhar. Tá bom, galera? Tem que saber jogar com o herói. Isso aqui é só um indicativo. O herói tem N fatores que vai fazer o herói ser forte na sua mão ou não, tá? Você tem que se adaptar a ele. A Joyzinha, né? Estatisticamente, a Joyzinha é insana. A Freya, 56% de enrate, mas não tem pique, né? Então, já é meio que não dá pra confiar tanto. A marcha é a mesma coisa. O Popo, eu me assustei com esse enrate aqui. Eu achei que ia ser bem menor, né? Ah, um aqui, ó. 75% de ban, 1.9% de pique e 55% de enrate é absurdo, né? O Bruno, então, nesse fala. Olha o enrate, olha o pique dele, né? Ele tem pouquinho ban. Mas, enfim, né? Os piores do enrate, mano. Balmond de Nana, Banana. Show. Balmond de Nana tá tão, tão... Balmond de Nana, eu desconfio que Balmond de Nana seja uma mesma pessoa. Eu posso estar maluco, mas eu desconfio que Balmond de Nana é só uma mesma pessoa. Eu nunca vi o Balmond de Ananda no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Alguém já viu? Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu acho que o Balmond de Ananda são as mesmas pessoas. Seleninha. A Bia, mano. Nossa, a Bia está em tempos ruins, mano. Aqui, ó, Lancelot. Cara, a Lancelot me intriga muito, mano. Olha o enrate do lance, mano. 45%. Que enrate ruim, cara. Caralho, que enrate ruim. Eu queria que a Muntum mostrasse a porcentagem... Ao invés de porcentagem, eu queria que a Muntum mostrasse a quantidade de partidas em que o lance foi picado. Que ele passou e ele foi picado. Ah, foi quantos partidos? Um milhão. Mas você vê que ia ficar um número muito grande, né? Ah, tá tudo bem. Vou mostrar a porcentagem. Opa. Não era pra ter clicado no lance, era pra ter clicado fora pra assumir isso aqui. Então, mythical glory e o enrate baixo. É, o lance, né? Ele tem um enrate muito baixo. Ele tem um pic enrate absurdo. Mano, isso aqui é muito alto, mano. Isso aqui é alto demais. Tá maluco? 3.15? Doideira, mano. Né? É, enfim. Sunzinho. Tem muita enxaiada aqui com enrate baixo, né, galera? Porque no glory, tu pega boneco ruim, tu se fode, né? Não tem muito o que fazer, velho. Por melhor que você seja. Você depende muito do time inimigo, né? Laila aqui. Mas é claro que isso não é uma regra, né? Temos o Veil negativo, a Natalya negativo. Nossa, o Link tá muito mal, velho. Meu Deus, como que o Link tá mal no meta, velho? Mas, enfim, estamos, né, querendo ver. É isso daqui. Mano, aqui é muito brusco, né, velho? Nossa, olha a quantidade bizarra de baixo pic que o Barats, a Aurora, a Silvana, cara. Olha o Alves, mano. Cara, o Alves tá baixíssimo, mano. Nossa, o Alves não dá pra pegar Alves no glory, mano. Meu Deus. O Balmond, ele já aparece pouco. E quando ele aparece, mano, ele só perde, velho. A Mia, a Kimi. Eu falo que Kimi é fraca, mano. A galera insiste nesse herói, mas eu também falo que a Alves é forte, né? Então, meio que eu não posso falar tanto assim. A Alves é forte, Loelo. A Kimi também é boa, Loelo. Abaixo do glory, tu pode jogar com qualquer coisa. Essa é real. No Brasil, mano. Nossa, tu pode jogar com qualquer coisa. Vic Sun é uma das piores magas do jogo. Belerick, né, velho? O Belerick me dá um trabalho desgraçado na ranqueada. Não que contra um Belerick ruim, contra. Que bizarro. Veiozão, né? Pique baixíssimo, same. A Lolita tá com pique baixo. A Lolita tá tão legal. Ela não é high metal, mas ela tá boa. Faça a mesma coisa, né? A Nana tá com mais pique que a faça. Mas, nossa, que ritmo, mano. Selena, uma porcaria completa esse boneco. Nossa, o Monton jogou a Selena no limbo. E ela é mostra sendo legal, né? Um pedaço de merda esse boneco. Zasky, Eudora, Mista tá fraco. O Hanson. O Baxia, no Glória, ele não é pego. No Glória, o Baxia não é pego, mano. Doideira, né? E... Com suportes até tão altos, mano. Ó, o Hariti, mano. Isso que eu ia falar. Cara, o Hariti, ele nem é banido. Ele nem é banido, cara. Ele não é banido nem picado, mano. E aqui no Brasil, ele é pique ou banho. Muito doido, mano. Mas, enfim. O vídeo ficou por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Escreve embaixo que eu me dá aquela força. Mais esse forte abraço. E fui. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguirá.